Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vertec e galera, é o seguinte vídeo de hoje, vamos fazer uma jogatina de PUBG aqui no Razer 40, já deixei tudo certinho aqui então bora lá ver como que esse dispositivo se comporta rodando com os gráficos no baixo, porém com a taxa de quadros no extremo, beleza? Então, sem mais enrolação, fica comigo logo após a vinheta Então galera, vamos começar aqui com o PUBG Mobile vamos dar uma olhadinha aqui nos gráficos e eu deixei aqui, tanto o combate quanto o lobby quanto gráficos no baixo para eu ter o extremo, né? Que são os 90 FPS, tá? Eu gosto de deixar a cor no realista então vamos procurar uma partida aqui eu gosto de deixar o esquadrão solo aqui para não ficar atrapalhando ninguém beleza, terceira pessoa e bora lá vou deixar o áudio não muito alto aqui então vamos ver o que vai acontecer aqui vamos ver, eu estou com 99% de bateria tá bem, bem, bem fluido aqui, certo? ó, show de bola vou tentar enquadrar aqui direitinho que eu estou jogando por trás da câmera bem ruim então bora lá infelizmente eu não tenho um marcador de FPS aqui, tá galera? o único celular da Motorola que eu peguei até agora que tem contador de FPS foi o Edge 30 Ultra os demais infelizmente não sei porque a Motorola não lança essa opção, tá? ó, então aqui no aviãozinho aqui também está bem fluido, bem legal bom, o negócio é o seguinte eu vou jogar só um pouquinho mesmo vamos pular aqui no query vamos aqui, vamos vamos ver se vai como que esse 7G1 vai se comportar aqui com 90 quadros no PUBG Mobile, tá? lembrando que para o dia a dia muito bacana mas assim, achei que para certos tipos de uso ele é um pouquinho beberrão de bateria, tá? mas, vamos lá ele tem bem mais bateria do que o o Razer 40 Ultra, né? aqui nós temos 4200 mAh beleza vamos ver se a gente vai conseguir jogar de boa tá bom a mocinha já colocou uma coisa para proteger aqui as suas partes uma mochilinha e novamente jogar por trás da câmera é uma beleza, viu? esse caramba aqui agora, agora lá, hein? opa uma humilhante ali se liga, irmão beleza bom, matamos 2 sem drops de frame aí no momento isso, pega as coisas estou luteando aqui o ordinário está esses botezinhos miseráveis aqui tá tudo bem estou com 2 M4, né? não sei por que tudo isso de M4 vamos pegar essa aqui e a gente troca por essa aí, boa garoto agora aí pelo menos fica com 2 armas diferentes, né? não tem sentido ficar com acho que agora já estou beleza então conseguimos matar 3 bots vamos pegar o carango aqui bom, beleza matamos um um rapazinho aqui então, por enquanto as coisas as coisas estão indo bem vamos ficar na safe bom, 2 hora aqui bom, 3 bom, 3 bom, 2 bom, 3 Galera, até o presente momento, foram seis mortes, o telefone está ficando levemente quente aqui, vamos colocar que está morno, está morninho, nada preocupante. Ok, o bom do M4 é a precisão, para você fazer batalha de longe, espetacular, você não vai ter muito recuo. Apareça, covarde. O dispositivo rodando super, super, super bem, galera, olha a movimentação de câmera, tudo. Lembrando que, quando você está jogando, tem esse iconezinho aqui no canto, que é do Game Time, coloque aqui, ó, alto desempenho, tá? Isso vai ajudar no gameplay. Lembrando que não são todos os aparelhos que oferecem essa opção de alto desempenho, se o seu aparelho não tem, é porque o seu aparelho não é compatível com isso. Pode ver que nesse modo de gráfico baixo, as texturas, elas montam, né? Mas, pelo menos, você tem a melhor fluidez possível. E lembrando que muita gente, galera, que tem celulares mais fortes, acabam optando por jogar com um gráfico mais baixo, para você não abrir mão do melhor FPS possível, tá? É um jogo já mais antigo, é um jogo que está bem otimizado, roda numa bela variedade de dispositivos. Então, isso com certeza ajuda bastante. E lembrando, galera, assim que o Warzone Mobile for lançado, eu ainda vou estar com esse dispositivo aqui, e com certeza vou trazer vídeo para vocês, tá? Fiquem ligados aqui no canal para não perder, beleza? Lembrando, o 7G em 1 é um chipset intermediário aí, mas extremamente competente. Opa! Opa! Nossa, peraí aqui, agora o celular deu uma baixada aqui, galera, desculpa. Eu vou morrer agora, agora eu vou morrer. É, o bicho está pegando lá para cima, lá, né? Vamos correndo. Vai aproximando aqui, hein? Os tiros estão ficando mais próximos. Fiz um plim aqui. Fiz um plim aqui. Opa, 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 opa. Ah, eu vou morrer, está pelado, quer ver? Da picada. Ai, caramba, cadê, cadê, cadê? O bicho está pegando aqui, hein? O bicho está pegando aqui, hein? O negócio agora não é lutear não, hein? Ficar pianinho. Tem um suco, alguma coisa? Não dá para usar nada aqui? Galera, estamos chegando nos finalmentes, aí, hein? A partida rodou muito fluida, sem drops bruscos, nada. Onde você está aqui, ó? Ai, droga. Ai, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Os botes querendo matar eu aqui, meu irmão. Na casinha ainda? Ai, rebotão, droga. Falta três, hein, galera? Agora até animou, hein? Agora até animou. Vamos lá, galera, eu e mais dois. Vamos lá, galera, eu e mais dois. Oh, que porcaria. Vamos lá, galera, eu e mais dois. Ah, uhul. É isso aí, galera. Show. Vamos medir a temperatura? Ai, galera, bateu 40 graus aqui no PUBG. Nós somos os melhores. É isso aí. Então vamos lá. Beleza. Para fazer essa partida foi 8%, estava com 99%, então 8% de bateria. Gastou. Bom, eu vou dar uma editada para esse vídeo não ficar muito grande, eu ia colocar outros jogos aqui, mas vamos deixar por enquanto só o PUBG mesmo. Fechou, galera? Então é isso aí, esse é o vídeo do Razer 40 rodando o PUBG com gráficos no baixo e taxa de quadros no extremo, ok? Então, se você chegou até aqui, não esquece de deixar aquele likezão, se inscreva para o canal continuar crescendo. E a gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Fui.